Olá, pessoal! Saímos hoje do nosso escritório e estúdio para vir aqui até o MPF para conversar com o procurador João Rafael. E essa entrevista tem um cunho para saber aqui qual a atuação do MPF, qual a atuação do procurador, como são divididas a atuação na Justiça Federal. Então, acompanhe a nossa entrevista a partir de agora! Olá, pessoal! Esse é mais um programa Direito em Cena e, como vocês já notaram, nós saímos dos estúdios e hoje estamos aqui na Procuradoria Federal, aqui em Patos. Eu converso hoje com o doutor João Rafael, que é o procurador, e nós vamos aqui bater um papo sobre a carreira de procurador, o que é a Procuradoria da República Federal. Doutor João Rafael, muito obrigado por receber toda a equipe aqui. A TV Sol sempre se preocupa em trazer para a população temas que sejam do cotidiano, porém, com uma espécie de atualização para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes não entendem muito ou procuram entender e não sabem como se comportar na pesquisa realmente do que é MPF, do que é AGU. São ciclas ainda que, para muita gente, são enigmas. Então, desde já, muito obrigado por sua atenção, a atenção de todos que fazem aqui o Ministério Público Federal em Patos. Desde já é uma honra estar aqui para bater esse papo mais esclarecedor possível para a população. Ok, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Estou à disposição para esclarecer o que for possível, o que for necessário, para que a população patoense possa entender melhor o funcionamento dos órgãos, os órgãos federais, até mesmo os órgãos estaduais, e quando for necessário tomar condutas para defesa dos seus direitos, defesa também dos direitos da sociedade, saiba que órgão procurar. Exatamente. Falando nisso, quais são as atribuições do Procurador Federal, do órgão federal no qual nós estamos falando, MPF? Aqui a gente está no Ministério Público Federal, Procuradoria da República, no município de Patos. É o sistema judicial, por assim dizer, nós temos o Poder Judiciário e temos também o Ministério Público. Temos esse sistema tanto em âmbito estadual como em âmbito federal. Em âmbito estadual, nós temos o Tribunal de Justiça e a Procuradoria Geral de Justiça. Membros desses poderes, no âmbito do Tribunal de Justiça, nós temos juízes e desembargadores estaduais. E no âmbito do Ministério Público estadual, nós temos os promotores de justiça e os procuradores de justiça. Já em âmbito federal, nós temos o Poder Judiciário da União, que tem algumas subdivisões. Nós temos a Justiça Federal, temos a Justiça do Trabalho, temos a Justiça Militar da União e temos também a Justiça Eleitoral. E de outro lado, nós temos o Ministério Público em âmbito federal, composto pelo Ministério Público Federal. No caso, aqui estamos o Ministério Público Federal, temos também o Ministério Público do Trabalho, temos também o Ministério Público Militar. Enfim, aqui nós estamos numa Procuradoria da República e o Procurador da República, ele seria, se poderíamos dizer, o equivalente ao promotor de justiça no âmbito estadual. Se no âmbito dos estados, temos o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, temos o Procurador da República. Que não se confunde o Ministério Público Federal e o Procurador da República com os órgãos de advocacia pública. A advocacia pública são aquelas pessoas que defendem os órgãos estatais, defendem as pessoas jurídicas estatais. No caso do âmbito estadual, nós temos as procuradorias dos estados. Então, se algum cidadão se sente lesado por alguma conduta do estado, resolve processar o estado da Paraíba, por exemplo, quem vai defender o estado da Paraíba é um procurador do estado. Ele não é um membro do Ministério Público, ele não é um promotor de justiça, ele não é um procurador de justiça. Ele é um advogado do estado que é chamado procurador do estado. No âmbito federal, a coisa é um pouco mais complicada, porque como são uma série de atribuições, nós temos a chamada advocacia geral da União. Essa advocacia geral da União tem subdivisões. Para defender a chamada administração direta, a União propriamente dita, existe a carreira dos advogados da União, que faz parte da advocacia geral da União. Além disso, se no âmbito dessa administração direta, a União está precisando cobrar impostos, cobrar um imposto de renda, um IPI, ou qualquer outro imposto federal, nós temos uma carreira específica dentro da advocacia geral da União, que chama procurador da Fazenda. E além disso, ainda temos... Que é o PFN. É a PFN, exato. E além disso, no âmbito federal, no âmbito da AGU, para a defesa de autarquias e fundações federais, como por exemplo, o INSS, INCRA, IBAMA, existe uma outra carreira que chama de procurador federal. Causa uma confusão muito grande com o nome do procurador da República, mas o procurador federal também não é membro do Ministério Público Federal, ele não é titular da ação penal, enfim, não trabalha com questões criminais, e não é o que a gente fala, como a Constituição traz, ele não defende a sociedade como um todo, ele vai defender quem? Autarquias federais e fundações federais. Dando um exemplo, se alguém acha que tem direito a uma aposentadoria perante o INSS e entra com um pedido junto ao INSS e essa aposentadoria é negada. Essa pessoa contrata um advogado e então propõe uma ação contra o INSS. Quem vai defender o INSS? É um procurador federal. Procurador federal. Exatamente. Se alguém pratica alguma infração ambiental, certo? E contra ele é aplicada uma multa e essa pessoa discorda dessa multa e ele vai questionar essa multa que o IBAMA aplicou. Quem vai defender a legalidade da multa do IBAMA é um procurador federal. De outro lado, se a União propriamente dita, a pessoa jurídica União, o Ministério dos Transportes, o Ministério de Minas e Energia, qualquer dos ministérios que estão explanadas, pratica algo que é questionado por um cidadão, ou até mesmo pelo Ministério Público Federal, quem vai defender do outro lado é um advogado da União. Nem sempre foi assim. Antes da Constituição de 88, não existia a Advocacia Geral da União. Sim, não. O Ministério Público Federal englobava essas atividades que hoje estão na mão da Advocacia Geral da União, salvo a questão dos tributos, que sempre foi da Procuradoria da Fazenda. Mas isso ocasionava uma série de problemáticas, porque o Procurador da República, como defensor da sociedade, às vezes também tinha que defender a União. Nem sempre o interesse da União é o interesse da sociedade. Imagine hoje que não é incomum que Procuradores da República entrem com ações civis públicas contra a própria União. Imagine um Procurador da República entra com ação civil pública contra a União e outro Procurador da República vai defender a União. Fica sem lógica. Então, com a Constituição de 88, o Ministério Público deixa de fazer qualquer atividade de defesa ou consultoria para os órgãos e entes públicos. Passa a ser exclusivamente um órgão de defesa da sociedade. No caso do Ministério Público Federal, a gente atua, claro e evidentemente, em questões federais. Crimes federais praticados são processados por Procuradores da República. Improbidade administrativa, quando envolva recursos federais. É a atribuição do Procurador da República propor essas ações de improbidade. Danos ao meio ambiente quando haja interesse federal. Um Rio Federal, por exemplo, que é um bem federal. Se há um dano a um Rio Federal, um Procurador da República pode atuar em defesa do meio ambiente em situações como essas. Questões que envolvem o consumidor, que também tem reflexos federais, como por exemplo, será que a Anatel está defendendo bem os consumidores de determinada situação? Pode o Ministério Público Federal cobrar atividade da Anatel porque é um órgão federal? A linha férrea que passa por patos é competência da União, né? Isso, tudo que envolva... A União. Isso, tudo que envolva interesse federal, interesse da União, perpassa pela atividade do Judiciário Federal. E isso se houver interesse público na questão, também pela atividade do Ministério Público Federal. Certo. Doutor João, nós já vimos conversando antes e está aberto o edital para quem quiser concorrer a... São duas vagas, salvo engano, para a Paraíba, porém o concurso é nacional. E se você tem vontade, estude bastante porque o concurso realmente não é fácil, não é verdade? O edital já foi lançado, as inscrições podem ser feitas aqui na... Sim, as inscrições podem ser feitas aqui na sede da Procuradoria da República, de meio-dia às 6 horas, de segunda a sexta. Eu vou até ver aqui, as inscrições vão até 28 de setembro, certo? O valor da inscrição é R$ 250,00. São cerca de 70, 80 vagas. Apesar de o edital prever uma lista de vagas, essas vagas não são as vagas que, em regra, são disponibilizadas para os aprovados. Porque antes da nomeação dos aprovados, sempre há um concurso de remoção, né? E a opção por essas vagas se dá por antiguidade. Então, os mais antigos têm direito a escolher as vagas que estão vagas, por assim dizer. Então, os novos que são aprovados pegam as vagas restantes. No Ministério Público Federal não há remoção de um local para outro por merecimento ou por qualquer outra atividade que não seja por antiguidade. E a antiguidade é medida por concursos e aqueles que estão dentro do mesmo concurso por colocação dentro do concurso. É preciso ter três anos de atividade jurídica, certo? Você baixaria direito, três atividades jurídicas. Temos uma prova objetiva de 120 questões, quatro provas subjetivas, em cada prova uma peça e, se eu não me engano, seis questões. Posteriormente, uma prova oral e, posteriormente, a apresentação de títulos. Tchau, tchau. 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 Tchau.